Uau, então você imaginou que a vida então voltou ao normal, de volta às aulas, cuidando da família, ganhar dinheiro, construir uma casa maior... Certo, agora, eu ainda não ia para a igreja? Então você tipo disse, obrigado pela solução, obrigado pela solução, tchau! Uau, ok! Agora, eu herdara um certo dinheiro, meu pai morreram, e nós agora dormíamos a noite inteira, o que já não acontecia por um ano e meio, sei lá... Agora, pela primeira vez, depois de tudo isso, você conseguiu dormir normalmente? Era um bálsamo, e nós tínhamos três filhos, sabe, um certo nível de conforto, um certo dinheiro... Sim, claro! A prensa da nossa cozinha estava patética, e eu caminhando pela casa, um dia concluí... Sabe o quê? Vamos dar uma ajeitada nessa casa, vamos reformar, ajeitar aquele quarto lá, vamos arrumar essa casa... Uau! E tendo sangue alemão, eu dei uma olhada naquela estrutura e concluí que a primeira coisa que tinha que sair era esta horrível cozinha... E tinha algumas paredes que me irritavam e eu tinha que dar a volta nelas e... Então eu subi ao sótão para ver a estrutura, peguei a minha marreta e comecei a martelar, a aniquilar aquela parede... Ok, tudo bem... Eu acabei com aquela cozinha, minha pobre esposa ficou na miséria... Eu cozinhava na garagem... Oh, uau! Tá bom! Não sei como é que você conseguiu fazer isso... Eu acho que dormir a noite toda ajudou... Com certeza! Então eu consegui um rapaz que me ajudou a planejar como ficaria a casa e começamos a construir... Ok... Que poderia construir uma bonita cozinha para minha esposa... Ok... Então eu encontrei este marceneiro alemão... Alguém que era assim preciso, né? Isso, tinha que ficar certinho... Tinha que ficar no esquadro... Autêntico alemão... Então eu encontrei esse cara e ele disse, ok, eu aceito... Ok... Então estávamos lá construindo, indo e vindo e... Estava instalando os módulos de armários... E enquanto ele instalava esses módulos, ele me disse... Sabe, eu não somente construo cozinhas... Mas eu também caminho com o Senhor... Ele disse, eu caminho com o Senhor? Eu caminho com o Senhor... Ok... Eu poderia conversar contigo sobre isso? E eu pensei comigo mesmo... Ai, não, desses estúpidos cristãos... Eu tinha essas raízes de rebelião em mim... Então eu fui bem duro com ele... E eu disse... Sabe do quê? Que você caminhe com o teu Senhor... Mas o que eu quero é uma cozinha... Ele entendeu onde ele estava e quem você era? É... Eu não queria ter nada que ver com o Senhor dele... Mas ele acrescentou... Mas... Vocês importam se eu lhe der isso? E ele então pegou da sua bolsa um folheto e o entregou a mim... Uau... E eu pensei comigo mesmo... Ai, não, mais um desses estúpidos folhetos cristãos... Mas ele estava lá de pé... Eu não queria jogar fora... Então eu... Enfei o folheto numa das gavetas ali... Que ele instalara e... Fechei... E... Eu tinha que ir ao trabalho... Então eu esqueci disso... E três meses depois... Tudo estava acabado... A casa foi quase que reconstruída... Ficou uma gracinha... Agora uma casa linda e a vida continua... Isso... A vida continua e... As coisas se aquietaram em casa... Temos ainda mais conforto... Sentados em frente à TV... Uma boa de uma piscina... Isso e aquilo... E você sabe como é que é no mundo... O quê? E tudo calmo em casa... E eu pensando com meus botões... Você é um pobre de um hipócrita... Você alegremente aceita ajuda... Mas... Quando se trata de algo recíproco... Você se aceita e simplesmente... Usufrui os benefícios... Mas... Que ingratidão... Isso aí é doentio... E você pensou... A consciência estava acusando... Você não retribuiu... Aquilo que o Senhor estava dando a você? O que Ele me dera! Ok? Então... Eu estou pensando comigo mesmo... Qual que é o melhor jeito... Se eu conseguisse de alguma forma... Transferir essa responsabilidade... Não sei... Financeiramente... Então faça isso! Então a primeira coisa que eu fiz foi... Foi a igreja católica... Que na verdade precisava de um reparo... O telhado estava numa situação precária... Ok... Então eu me dirigi ao sacerdote... E falei para ele... Olha... O seu telhado aí está... Precisando de um conserto... Eu assumo esse conserto... Então... Vê se fecha um contrato aí... Conserte aí o seu telhado... E... Eu escrevi um cheque para ele... Uau... E isso foi uma coisa extraordinária para você... De qualquer forma... Porque você... Nunca deram nenhum centavo para a igreja... Não... E agora... Pelas coisas que aconteceram na sua vida... Agora você começou a reconsiderar... O que a igreja fez por você... Então primeiro eu fiz uma contribuição financeira... Mas isso não resolveu o problema para mim... Não... Então eu disse comigo mesmo... Ok... Eu vou voltar para a igreja... Mas você... Vai parecer um idiota... Eu falei comigo mesmo... Aqui está esse professor universitário ateu... E está indo para a igreja... Um ambiente bem ateu... Nesse lugar da universidade... Problema... Fricção... Então eu disse... Ok... Eu vou usar minhas crianças... Realmente... É uma idade da primeira comunhão... Então... É a época da confirmação... Eles têm a sua idade agora... Então... Eu os levei... Eles foram batizados... Ok... Não me pergunte por que... Mas eles foram batizados... Na igreja católica... É por causa de seus padrinhos... Seus padrinhos eram católicos... E você fez com que eles se batizassem... Nós os batizamos... Mas agora você está usando os seus filhos... Como uma desculpa para você mesmo... Ir à igreja... Por esse sentimento que está dentro de você... Isso... Então eu fui para a igreja... E eu me tornei um... Me tornei um... Mega católico... E você começou a ser devoto... Isso... A primeira coisa que eu fiz foi... Eu fui lá falar com o sacerdote... E eu disse... Olha... Estou indo para a igreja agora... E isso tudo tem a ver com Deus... Mas eu sou um cientista... Eu sou um evolucionista... O que eu faço agora? Me explique... E ele me disse... Mas não tem problema... Todo mundo crê na evolução... A evolução é um fato... E eu disse... Ok... Que joia... Agora você achou... A harmonia entre esse sistema cristão... E o evolucionismo? Isso... Não tem problema... Portanto... Eu me tornei um bom católico... Eu ia às missas... Eu fazia confissões... As nossas crianças iam lá confessar seus pecados também... Eles iam à missa... E minha esposa... O que que passava por tua cabeça? Bem... Eu... Também fiquei fascinada com esse sistema... Eu nunca tinha ido a uma igreja... E... Era um pouco estranho para mim... Todos esses... Movimentos de inclinações... E pessoas orando... A liturgia da missa, você disse? Isso... Mas eu não fazia parte disso... Eu o acompanhava... Quando ele se inclinava... Todas essas coisas... Eu ficava quieta... É... E havia essa pequena caixa... Com essa luzinha vermelha... E era místico... Ok... E eu pensei... Talvez tenha alguma coisa atrás... Desse... Desse sistema... E você ainda estava buscando... Mas quanto a ele... Todas as coisas de infância... Para ele se aflorando... Sim... Então eu disse... Sim... Olha... Minha esposa quer se tornar católica... Eu disse... Ok... Eu virei... Mas ele nunca veio... Ele nunca... Foi atrás... Então... Alguns meses depois dessa experiência... Eu estava lecionando... Dando aulas sobre evolução... Ah... Então na universidade... Na universidade... Para os estudantes de medicina... Como novato... Primeiro ano... Isso... Primeiro ano... Então eles estavam iniciando... Uma classe grande, né? Um grande auditório... Agora... Nós tínhamos turnos... Pegávamos 450 alunos... De cada vez... Uau... Então tínhamos 450 alunos... Lá... Sentados... E eu lá explicando... A fisiologia... E a anatomia... Do rim... Ok... E ao mesmo tempo... Sempre integrando... A evolução do rim... Como o rim evoluiu... Como veio desse animal... E se mudou para aquele animal... Ok... Todo o pacote... E uma moça... Se levanta e diz... Desculpe... Eu não creio... Na evolução... Então... Ela se levanta... No meio de 450 alunos... E diz para você... Que ela não creia em evolução... Ela se levantou... E com boa e clara voz... Disse... Eu não creio... No que você está dizendo... Ela te disse assim? Ela falou... Desse jeito... Em frente de 450 estudantes... É... Você precisa de coragem... Com certeza... Mas claro... Você é o palestrante... Você não pode... Permitir uma humilhação... Tal... Em frente de 450 estudantes... Ok... Então... Eu a... Fulminei... Consciência... Olha... E fulminei... Sua ignorância... Estupidez... Que ela é melhor... Ficasse quieta... E escutasse... E aprendesse... Porque isso é o que é... Isso não é conjetura... Isso é um fato... E eu fui tão duro com ela... Que ela se sentou... E começou a chorar... Então você provou... Evolucionismo para ela... E deixou ela... Isso... E o resto dos estudantes... Ficaram muito impressionados... E eu pensei... Uau... É isso... E acabou... Mas... Foi assim que eu fui treinado... Foi essa a minha formação... Não havia qualquer sombra de dúvida... De que estaria errado... Era um fato... Agora... Nós tínhamos criacionistas em nossa universidade... E nós os ridicularizávamos... Nós tirávamos muito sarro deles... Eram idiotas... Pelo menos para nós... Um ambiente muito hostil... Muito hostil... Absolutamente... E então... Você deixou essa garota... Simplesmente ser humilhada... E todo mundo ficou impressionado... Muito impressionado... Então voltou para o seu escritório... Voltou para o meu escritório... Eu lá sentado trabalhando... No meu escritório... E a minha consciência... Me começa a incomodar... Não por causa do que eu dissera... Não por causa da ciência... Mas por causa que eu a humilhei... Ao ponto dela chorar... Uau... E eu pensei comigo mesmo... Isso não foi gentil de sua parte... Isso é muito cruel... E afinal de contas... Você vai para a igreja... E você é um hipócrita... Por que ela não pode crer em Deus... Se ela quer crer em Deus... Apesar de ela ser estúpida... No que se refere a isso... Mas... Você não tem que humilhá-la... Ao ponto dela chegar às lágrimas... Então o que é que um bom católico faz... Quando ele sente que fez alguma coisa errada... Que é livrar essa culpa dos seus ombros... A única forma que ele faz isso... Que ele foi treinado... Ele vai lá ao padre confessar... Uau... Então quando chegou o almoço... A hora do almoço... Então eu decidi... Ok... Eu vou passar na igreja católica... Eu vou tirar esse peso dos meus ombros... Aí eu vou para casa... Aí o problema vai estar resolvido... Eu vou estar perdoado... Vai estar tudo bem... Então lá vou eu para a igreja católica... E o padre não estava lá... Ah ok... Então a igreja estava trancada... Isso... É... Nunca estava trancada... Mas ele não estava lá... Ok... E eu perguntei a uma das freiras ali... Cadê ele? Não... Ele foi fazer compras... Mas ele vai estar aqui daqui a pouco... Ok... Então eu fiquei lá sentado na igreja... E fiquei esperando por ele... Eu conhecia e... Eu lá sentado na igreja... Pensando... Pensando sobre todas essas coisas... Pensando sobre a minha vida... Pensando sobre os rituais... Pensando sobre a religião... E... A questão da evolução... Esse ponto... Aquele lá... E tudo isso aí vinha à minha mente... E vejo aquela pequena luz vermelha... E aquela lá é a... Hóstia consagrada... Ok... Ah tá... Então... Deus está ali né... Eu vou conversar com Deus... Nesse interim... Então eu comecei a falar com Deus... Como os católicos fazem... E você vê eles fazendo isso... Eles se ajoelham em frente às estátuas... E oram... E eu lá conversando com isso... E eu tive um clarão de inteligência... Mas isto é o cadáver... Porque é o Corpus Christi... Não é o Deus vivo... E... Por que que eu estou falando com... Uma hóstia consagrada... Se se trata de um cadáver... Mas é um mistério... Deus ainda está aí... É um mistério... Porque esse é um cadáver... Não sabe como é que os católicos pensam... E eu continuava pensando... Por que que eu não tenho esse... Esse sentimento de que estou sendo satisfeito... Na religião... E por que que eu não posso manter... Uma conversação contigo... Oh, uau... Então você estava falando com uma caixa... E ao mesmo tempo você estava pensando... Isso... Está morto... Está morto... E tem Deus ali... Além do Corpus Christi... Eu sei que Ele está ali... E logo ali... Na caixa... Ele está morto... E a forma de eu me comunicar com Ele... É através do ritual... Sim, claro... Então vem a igreja... O sino toca... Eu me ajoelho... O padre diz... Paz seja convosco... E eu respondo... Paz seja contigo também... Era todo um ritual... E você diz... Dez Ave Marias... Um Pai Nosso... Dez Ave Marias... Um Pai Nosso... Você faz todo o rosário... Mas... Não há nenhuma comunicação ali... Ok... E eu estou pensando ali com meus botões... Deus... Se eu fosse você... Isso não me satisfaria... Isso é patético... Estamos passando por um ritual aqui... E não há qualquer comunicação... Alô... Você está aí... Alô... O que está acontecendo aqui? Então eu estou pensando nisso... Então tinha esse desejo... De se comunicar com Deus... Pessoalmente... Isso... Eu queria uma comunicação pessoal... Mas eu não tinha isso... Eu tinha só um ritual... Então você está olhando para a caixa... E tem uma luz vermelha ali... E você está pensando... Então... Ali é onde Deus deveria estar... E você tinha esse desejo interno... De falar com Ele... Isso... Então... Eu decido... Para mim mesmo... Eu não posso viver com isso... E ao mesmo tempo... Eu começo a ficar irritado... Porque... O padre católico não aparece... Ok... E meu tempo está passando... Porque eu tenho que voltar para a universidade... Ok... E eu pensando comigo mesmo... Eu só estou vivendo num ritual aqui... E talvez... Isso não seja o que eu queira... Então eu... Eu quase chegue ao ponto de dizer... Que isso foi um erro... Mas não foi um erro... Foi a maior coisa que eu já fiz... Eu disse... Ok... Deus... Se você existe... Uau... Então se revele a mim... Uau... E eu vou... Romper com a religião... Porque eu sinto que... Não há nenhum contato aqui... E eu vou dar uma pausa... Eu vou voltar ao meu antigo estilo de vida... Mas se você existe... Rebele-se a mim... Ok... Então você falou para você mesmo... Eu não posso lidar com esse ritualismo... Eu quero um contato pessoal com Deus... Isso... E se você não existe... Uau... Então não vale a pena... Então não vale nada para você... Uau... E você não estava conseguindo encontrar Deus nesses rituais... Você precisava de um contato pessoal com Deus... Isso... O que aconteceu então depois? Então eu fui para casa... Porque esse padre não vinha... Ok... Então eu fui para casa... E nós jantamos... Ou sei lá... E eu precisava de alguns documentos para a universidade... E eu não tinha muito tempo... Então eu fui lá para a cozinha... E abri essa gaveta... E um ano antes... Eu tinha colocado aquele folheto lá... Isso agora é um ano mais tarde... Então aquele marceneiro que reformou toda a sua cozinha... E te deu aquele panfleto... Ok... Então eu perguntei a minha esposa... Onde está isso... Aquilo lá... E ela disse... Está naquela gaveta... Ela sabia onde você colocava as coisas... Isso... Eu abri aquela gaveta para encontrar o que eu estava procurando... Eu não sei mais o que eu estava procurando... Mas... Enquanto eu estava procurando... Eu encontro esse folheto... Ok... E me lembrei de que este homem... Me dera aquele folheto... E tudo isso aconteceu assim... Mesmo dia... De uma hora... Logo depois que você orou? Menos de uma hora... Oh, uau... Isso... Eu abro esse folheto... E ele diz... A Igreja Católica Romana... Mudou os mandamentos de Deus... Assim... Desse jeito... Você só leu aquele panfleto... Isso é tudo o que o folheto dizia... E tinha uma comparação... De três versões dos mandamentos ali... Tinha ali a versão do Catecismo... A versão bíblica... E a versão do Catecismo Luterano... Ok... E as duas versões do Catecismo... Tinham sido alteradas... A versão luterana... E a versão católica... Então eu pensei comigo mesmo... Isso é estranho... Então tinha alguns versículos bíblicos ali... Mais umas coisinhas... E era isso... Eu que estava no folheto... Ok... Então eu disse à minha esposa... Nós temos uma Bíblia aqui... Então ela disse... Não... Eu acho que não... Católicos não têm uma Bíblia... Em geral... Não precisam de Bíblia... É... Rituais... E Catecismo... Mas eu tinha um livro de Catecismo dos meus filhos... Então eu tomei o livro de Catecismo deles... E o abri... E o conferi... E constatei que de fato... O panfleto e o Catecismo... Estavam em harmonia... O segundo mandamento foi pelo ralo abaixo... O décimo dividido em dois... O sábado foi mudado para domingo... Então o Catecismo estava de acordo com o que o panfleto dizia... Que a Igreja Católica fez... Agora eu precisava de uma Bíblia... Agora eu me lembrei que uma velha dama... Me tinha dado uma caixa com seus pertences... Mas tinha umas literaturas ali... Então eu pensei... Uau... Damas idosas geralmente têm Bíblias... Quem sabe tem uma Bíblia lá naquela caixa... Então eu fui lá... Abri... Mexi naquela velha caixa... Que tinha seus pertences... Abri a caixa e... De fato... Ali havia uma velha Bíblia alemão... Então eu comparei... E o folheto estava certo... Então eu chamei a minha esposa e disse... Olha aí... Que negócio é esse? Não sei... O que a gente faz? Aquele cara... Aquele marceneiro... Foi ele que deu isso aí para a gente... Então eu liguei para ele... Eu disse para ele... Olha... Eu dei uma lida no seu folheto... Eu gostaria de conversar contigo sobre isso... Que negócio é esse de mandamentos? Ele disse... Não, não... Eu venho aí à sua casa... E começamos a conversar... E passamos por todo o livro de Daniel... Naquela noite... Numa só noite... Do início ao fim... Compartilhar as coisas assim... Da mente dele... Isso... Desse jeito... Informar... Todo o livro de Daniel... Profecia... Uau... E vocês três estavam lá... Uau... Então eu disse... Uau... Isso é interessante... Então ele veio à segunda noite... E passamos por todo o livro de Apocalipse... Duas noites... Desse jeito... Perguntando tudo... Fazendo todo tipo de pergunta... Então eu disse comigo mesmo... Uau... Isso é incrível... Então... Uma coisa levou à outra... Ele veio mais algumas noites... Falou sobre o sábado... Tudo isso... Então eu cheguei à conclusão... Não... Esqueça... Isso é bobagem... O Senhor criou céus... Terra e mar... Eu sou um evolucionista... Eu disse... Não... Mas a evolução está errada... Uau... Eu era marceneiro... E eu sou um cientista... Portanto... Eu fulminei... Como eu fulminei aquela... Moça lá... Eu disse... Não... Não... Eu vou trazer uns livros para você... Então ele me trouxe... Uma pilha de livros... Eu dei uma lida nos livros... Os devolvi... E ele me disse... Lixo... Não estou interessado... Então eventualmente ele me disse... Sabe... Eu não tenho problema com a evolução... É você que tem problema com a evolução... Então é teu problema... Resolva... Então a bola estava com você... Isso... Então no interim... Eu pensei... Eu quero ser justo... Quando se tratava... Do chifre pequeno... Então você estava estudando profecias... E ao mesmo tempo... Essa questão de evolucionismo... Versus criacionismo... Isso... Ok... Eu queria... Eu tinha essa dupla questão... Então eu fui para a universidade... Eu fui para o departamento de teologia... Cheguei a sua biblioteca... Com um amigo... Com o qual eu jogava squash... Dentro desse campo de pesquisa... Sua de profecia... Você voltou para a universidade... Isso... Eu... Eu cheguei... Conversei com ele... E ele disse... Não, não... Os livros estão ali... Você pode conferir... Fique à vontade... Então eu fui lá... Conferi a história... A profecia... E eu não consegui encontrar nenhum erro... A profecia era perfeita... E você então estava pesquisando a história da igreja... Para ver se batia com o que ele estava falando sobre as profecias... E eu não podia encontrar nenhuma falta... Eu até tentava me livrar disso... E encontrar algum erro... Algum exagero... Algo cômico... Mas... Nada... Mas então me veio o pensamento... Mas isso aí é a opinião de um homem... Sim... Mas claro... A história o endossava... Então eu pensei... Bem... Eu vou confrontar... O sacerdote católico... Eu vou lhe dar uma chance... Então eu liguei para o sacerdote católico... Ele veio para a nossa casa... E eu confrontei... Com o livro de Daniel... Ok... E ele olhou para mim... Como se tivesse caído de um ônibus... Incrédulo... Então ele me disse... Sabe de uma coisa? Eu não sou versado... Nas escrituras... Ok... E eu disse... Se alguém está pregando sobre Deus... E não conhece a Bíblia... Tem alguma coisa errada... Então para você... O pensamento era que... A palavra de Deus... Tem que estar com o sacerdote... Isso... Porque... Obviamente... Aquela profecia... Era tão pronunciada... Certo? E todo esse assunto de anticristo... E tudo isso aí... Então eu perguntei... Por que vocês mudaram os mandamentos? Por que a igreja mudou os mandamentos? Está diferente da Bíblia... E eu disse... Eu não sei... Eu não sei... O Papa fez isso... E se ele o fez... Está tudo certo... Não... Etc... E eu pensei... Não... Basta... O catolicismo... Eu vou para os metodistas... Alguém? Não sei... Encontrei um pastor metodista... Eu convidei para a minha casa... E ele veio com os seus anciãos... Você se lembra dessa noite? Estamos conversando com o metodista... E eu perguntei para ele... Por favor, me diga... Quem é o anticristo? Ok... E ele me diz... Claro, isso já faz anos... Ele me diz... Antíoco Epifânio... Antíoco Epifânio... O quarto... O rei grego... Então eu peguei a Bíblia e disse... Desculpa... Eu não estou entendendo o que você está dizendo... Então eu passei pelo livro de Daniel com ele... E ele mostrei que saía do quarto animal... E isso é Roma... Todo mundo concorda com isso... De que é Roma... Aqui está o chifre pequeno... Sai de Roma... E você me diz que se trata de um rei grego? Então por favor, me explique isso... Como é que pode ser um rei grego se sai de Roma? Oh... E ele tenta desviar para lá e para cá e... E ele evidentemente ficou muito desconfortável... E eu não tenho um tom agressivo... Eu só quero descobrir... Sabe? Eu preciso de uma resposta... Preciso de uma resposta... Eu não vou entrar em uma coisa cegamente... Eu não vou cometer uma loucura assim... Então aqui está o mundo protestante... Expliquem-se... Então o que ele faz é... Ele se levanta... Se dirige ao seu ancião mais jovem... E tampa os seus ouvidos... Dessa forma... Sério? Isso... E ele diz... Eles não devem ouvir isso... Você os está confundindo... Eu disse... Desculpe, eu não estou confundindo... Eu estou fazendo perguntas... Perguntando por que vocês creem nisso... Se não é bíblico... Eu disse... Não, você está confundindo... E ele pega esse jovem... E o leva para fora da casa... E todo o seu grupo então... Se retira... Mulher... Gente, isso aí foi uma crise tanto... Aí você tinha história e profecia... E você estava lendo a história... Que confirmava as profecias... Mas você não estava encontrando um consenso... Não, o mundo protestante aparentemente... Não era consistente com o que pregava... Portanto isso aí foi um problema... E depois eu tive um grande problema também com a evolução... Eu chego ao meu lugar de trabalho um dia... E do nada a minha secretária... Do nada, porque ninguém sabe o que está passando pela minha mente, certo? Do nada, ela me dá um documento... Mais ou menos dessa grossura... E diz... Eu quero que você leia isso... E eu peguei... Leia para o meu escritório... Comecei a ler... E eu reconheci... Uh, isso aí... Fala sobre o sábado... Ok... Eu pensei... Eu realmente não tenho cabeça agora para o sábado... Estou lutando com a questão da evolução... Então eu fui para casa e dei isso aí para a minha esposa... Ok... Então ela vai e recebe esse... Esse é o seu problema agora... Ela pode me dizer o que... Então o que aconteceu? Você recebeu esse documento... Sim, ele me disse... Leia aí você... Eu não tenho tempo para ler isso agora... Ok... Então eu peguei esse documento... E abri página por página... E dizia... O pai da igreja tal diz isso... O outro patriarca diz aquilo... Ok... Era uma copilação do que os pais da igreja diziam... E nenhuma referência bíblica... Na verdade era um documento que ia contra o sábado... Sim... Era um documento que dizia contra o sábado... Sim... E você estava então lendo... E enquanto eu estava folheando esse documento... Eu estava folheando a Bíblia junto... Ok... E a coisa mais estranha aconteceu... Cada página que eu virava na Bíblia... Parece que ressaltava a palavra sábado... Ou os dez mandamentos... Parecia que ressaltava... E cada página que eu folheava na Bíblia... Parecia... Sábado... Os dez mandamentos... Ok... E ao estudar esse documento... Eu pensei... Olha... Solis não tem nenhuma referência bíblica... Eles não tem nenhuma prova da Bíblia... Para provar que o sábado tinha mudado para o domingo... Apesar de citar um monte de pais e outras pessoas... Então eu fechei esse documento e disse... Eu creio que o sábado está certo... E o Senhor me mostrou... E cada página que eu virava... Literalmente... Não é exagero... Cada página que eu abria... Havia algo sobre o sábado... Uau... E eu realmente... Realmente... Fiquei sabendo... Uau... Parecia que escamas tinham caído dos meus olhos... E quando ele chegou em casa... A noitinha... Eu disse para ele... Isso do sábado é verdade... Eu estava convencida... Sério? Você falou para ele desse jeito? Então o Senhor te convenceu... Sim... As várias citações históricas... E a Bíblia... E o Espírito Santo usou isso... Para criar uma impressão bem profunda em você... É... Eu não precisava de nenhuma prova mais... Uau... Eu não tinha essa mente inquiridora que ele tinha... O Senhor me mostrara... E eu aceitei imediatamente... Uau... E para você deve ter sido uma luta tremenda... Você estava estudando essas profecias... E o evolucionismo... E agora... Ela começa a acreditar no sábado... Acreditava no Deus Criador... Que fez a Terra em seis dias literais... E descansou no sétimo dia... E abençoou... Isso realmente agora... Exerceu uma pressão sobre mim... E eu voltei para a universidade... E disse comigo mesmo... Ok... Vamos tentar outra vez... Senhor... Se você existe... E se há uma coisa errada com a evolução... Então é melhor que você me mostre isso... Ok... E eu fui para a biblioteca... Peguei muitos livros... E um dos meus assistentes disse... Oh... Tem uma nova edição desse livro aqui... E ainda está evoluída nas caixas... Está no fundo... Então eu fui lá para o fundo... Abri as caixas... Achei essa nova edição... E levei esses dois livros para o meu escritório... E por algum estranho motivo... Eu li... A antiga versão... Junto com a nova... Uau... Então você estava folheando página com página... Comparando... Comparando... Onde é que o velho diferia do novo? Eu queria saber... Essa aqui é a informação antiga... Essa aqui é a informação nova... Portanto, obviamente, tem mais no novo do que no antigo... E para minha surpresa... O livro antigo dizia... Não há fósseis intermediários... Não há evidências de fósseis intermediários... E eu ia para o mesmo capítulo... Na nova edição... Não há sequer menção disso... Simplesmente pulou essa parte... Claro... É cientificamente profundo... Você não saberia que há uma coisa errada... A versão antiga é mais honesta que a nova... E revelando alguns pontos fracos do evolucionário... Isso era um livro de paleontologia... E eu ensinei... Ok... Obviamente, tem alguma coisa sendo tapeada aqui... Exatamente o que isso é? Eu não sei... Mas eu não tenho tempo para isso... Eu estou mesmo é ocupado com genética... Nessa época, eu estava lecionando genética também... Então, passando por esse assunto... Eu pensei... O que eu vou fazer é o seguinte... Só para mim mesmo... Pensando de forma genética... Quais são os problemas com o pressuposto... Do surgimento do acaso... A todos os sistemas genéticos... E todos os sistemas... E eu fiz uma lista de umas 5 ou 6 perguntas... Que realmente eram difíceis de serem respondidas... Eu tinha um simpósio com os estudantes de pós-graduação... Onde também todo o corpo docente estava lá... E eu fui a esta palestra... E eu era o apresentador... E eu propus comigo mesmo... Eu vou fazer essas perguntas agora... Ah, então foi um passo ousado... Foi deveras ousado... Agora, me entenda bem... Eu era um evolucionista... Eu só formulei para mim mesmo... Algumas perguntas que realmente eram difíceis de serem respondidas... Desafiando os pressupostos fundamentais... É o tratamento da teoria evolucionista... E afinal de contas, a evolução se baseia na seleção natural... Mas essa seleção tem que acontecer entre opções que já existem... Como é que antes de mais nada, essas opções surgiram? Tem que ser sorte... Agora, se a seleção natural escolhe o mais capaz... Em detrimento do menos capaz... Então, se terá menos e menos... Mas o que se tem é mais e mais... Então, a questão genética... Como é que os sistemas de controles genéticos vieram à existência? Você entende bem os genes estruturais... Mas os genes controladores... Especialmente no âmbito multicelular... Qual que é o catalisador para o desenvolvimento? Perguntas realmente complicadas... Da evolução... E eu comecei a... Escrevê-la sobre a lousa... E eu já tinha chegado... Às menos à metade das minhas perguntas... Quando uma outra moça se levantou... Uma estudante honesta... Do nível de pós-graduação... Então, ele se levanta no meio da palestra... É, se levanta... No meio da palestra... Ele se levanta e diz... Quando eu cheguei a essa universidade... Eu... Eu cria em Deus... Eu confiava em Deus... E eu era feliz... E vocês me roubaram da minha fé... Vocês, palestrantes... Então, ela estava se referindo ao corpo docente ali da faculdade... E eu me tornei uma revolucionista... E esta paz... E esta alegria que eu tinha... Já era... Vocês tiraram ela de mim... E agora o Dr. Veit... Faz essas perguntas... E eu agora reconheço... Que eu poderia ter continuado crendo em meu Deus... E não em vocês... E eu não creio mais na evolução... Depois dessas perguntas... Uau... E o corpo docente... Explodiu... E um palestrante lá levantou... E gritou comigo... E ele ficou tão bravo... Ele literalmente começou a espumar... Uau... E eu olhei para toda essa cena... E eu vi esta ira cega... E de repente... Me bateu um pensamento... Eu pensei... Isso aí não é uma questão... Veramente de ciência... Claro... Esta aí é uma emoção... Que vem de uma fonte totalmente diferente... Este assunto aí é religioso... E foi nesse ponto... Que a minha busca... Na verdade... Começou... E eu comecei a pensar comigo mesmo... Certo... Tem alguma coisa errada com a evolução... Agora o que... Exatamente... Isso aí vai precisar de um sério trabalho... Mas... Mas agora estão no caminho... Questionando... Uau... Tem alguma coisa errada aqui... A atitude dos membros docentes... Foi tão negativa... Que de fato fez você pensar... Ups... A base... Afinal de contas... É um problema filosófico... É religioso... Eu não falei nada de grande... Tudo que eu fiz foi questionar algumas coisas básicas... E de repente eu era o dragão na faculdade... E antes disso eu era o garotinho de olhos azuis... O cientista de rápida ascensão... Com esses pós-graduandos... As publicações... Tudo isso aí... E de repente você é nada... Você é desprezado... Por quê? Porque você fez algumas perguntas... Uau... Então isso te colocou em uma posição difícil... É... Mas eu ainda não estava preparado para aceitar o sábado... Ok... Eu tinha que primeiro crer que não havia evolução... Eu não iria guardar o sétimo dia... Os seis dias da criação... Se de fato não houve criação... Isso não faria sentido... Mas ela estava convencida... E eventualmente eu me tornei mais e mais convencido também... Mas eu ainda não estava preparado para dar esse passo... Então eu tive um sonho... Às duas da manhã... Uau... E o mesmo fenômeno voltou à nossa casa... Então seu filho começou novamente a receber essa manifestação... Às duas horas da madrugada... E eu pensei comigo mesmo... Tudo bem... E outro evento desconcertante era... Que enquanto eu passava por essas turbulências... Depois de já ter tido alguns estudos bíblicos... Não somente sobre a profecia... Mas também sobre o estado dos mortos... E todos esses assuntos... O telefone tocou... E eu atendi o telefone... E era o exorcista católico... O sacerdote... Então o senhor que tinha ido à tua casa... E feito todo o ritual... Isso... E eu me lembro que isso foi mais de um ano depois... E de repente ele está aí o telefone... E não falaram com ele por mais de um ano... E ele me diz... Você está em sérias dificuldades... Eu perguntei... Qual é o problema? Você tem que voltar à igreja católica imediatamente? Eu disse... Por quê? Porque o teu pai... Está sofrendo tormentos terríveis... No purgatório... Por causa de você... Uau... Então eu pensei comigo mesmo... Ok... Porque nesse ponto eu já tinha reconhecido... Que não havia purgatório... Segundo a Bíblia... Mas o mais interessante para mim... Foi como ele... Alegava saber disso... Eu perguntei para ele... Como é que você sabe disso? Ele disse... Bem... As freiras me disseram... E como é que as freiras sabem? Ele respondeu... Os espíritos... O disseram a elas... Uau... Pois que ele disse... E com isso eu percebi... Que eles estavam... Na verdade... Tendo sessões... E eram os espíritos... Que os informavam... E foi assim também... Que ele com antecedência... Sabia... O que estava acontecendo na minha casa... E que portanto... Havia um complô... E percebi que era um complô... Demoníaco... Para me levar preso... Do ateísmo... Aos rituais católicos... Outra vez... Olha... Quando de fato... Essa não era a verdade... E eu estudava sobre o anticristo... E todos esses assuntos... E depois... O meu filho também... Passando por experiências similares... Me compeliram a concluir... Que eu deveria tomar uma decisão... E isso te levou a uma decisão... Agora... Se eu entendo... Nesse período... Você estava lendo... Devorando a Palavra de Deus... Você estava... Estudando intensamente... Nós lemos a Bíblia inteira... Ela e eu... Ela na verdade... Estava... Mais adiantada do que eu... Ok... Porque enquanto eu estava na universidade... Ela estava estudando a Bíblia... E eu tinha outras coisas que fazer também... E ela aceitou o sábado... As pessoas sempre acham que foi ao contrário... Mas não... Ela estava na minha frente... Então... O Espírito Santo... Estava te convencendo... Das verdades que você estava encontrando na Bíblia... E você não estava conseguindo encontrar a resposta... Quando você convidava um pastor... De outras denominações... Para falar de profecia... O Espírito Santo estava... Te guiando... E respondendo as suas orações... E te dando ali a palavra de Deus... Mesmo que você não estava totalmente consciente... Estava te guiando... Então... Pela primeira vez... Nós decidimos que iríamos à igreja... Ok... E nós visitamos a igreja Adventista pela primeira vez... Ok... Então você tomou uma decisão... E o seu filho ainda estava tendo problemas... É... E a igreja... Sem nós sabermos... Estava orando por nós... Então... Ali tinha uma pequena igreja... E os membros dessa igreja Adventista... Estavam orando pela família... Estavam orando por meu filho... E nós acordávamos às duas da manhã... Cada noite... E todo esse trauma... Esse desastre... Estava acontecendo de novo... E todas as suas emoções... Levantando duas horas da manhã... Indo no quarto do bebê... Levando ele para o hospital... Eu não tinha que ir para o hospital na verdade... Ele não ficava tão grave assim... Ok... Nós conseguimos estabilizar a sua temperatura em casa mesmo... Então não era tão grave como antes... Então se acalmou... E nós estávamos ainda lutando com esses assuntos... E então aconteceu outra vez... E mais tarde nós descobrimos que um dos membros... Pensou que o problema tinha passado... E ficou com preguiça... E não... Levantou as duas da manhã para orar... Eles levantavam duas horas da manhã... Todos os dias eles revezavam... Para orar por vocês... É... Mas nós não tomávamos uma decisão... Por causa desses problemas... Então na verdade... Agora estávamos sendo forçados a tomar uma decisão... Ok... Então começamos a ir à igreja... Ok... E agora é a sua vez de contar sobre isso... Ok... Então você visitou a igreja pela primeira vez... É... O primeiro dia... Nós fomos à igreja... E ele se recusou a se vestir decentemente... Ele disse... Eu vou ser rebelde... Eu não gosto de igrejas... Então ele vestiu seu jeans... Sua camiseta... É... Quem se veste para ir à igreja católica... Certo? Você não se veste bem para a igreja católica... É... E chegamos lá... E todos estavam vestidos tão elegantes... E eram tão acolhedores... Tão calorosos conosco... Ok... Ele ficou meio sem graça... Porque estava com calça jeans... Usando calça jeans e camiseta... E depois da igreja... Nós fomos à casa desse marceneiro... E de sua família... E eles também tinham convidado outras famílias... Para almoçar juntos... E esse era o grupo de pessoas mais estranhas... E você chega a esse grupo... E você vê esses... O que chamaríamos hoje de... Santinhos... Que vivem numa bolha... E nessa época nós vivíamos no mundo... Então, para nós... Isso foi um choque tão grande... De cultura... Tão contraste macio... Um contraste gritante... Entre o seu estilo de vida... E o povo lá... É... E pareciam... Que eles eram quase obsequiosos... Sabe... Tipo... Eles não falavam alto... E... Eram tão diferentes... É... E nós tivemos um estudo bíblico juntos... Essas conversas... E nós ainda estávamos lutando... E penso que Satanás estava dando de tudo... Para que nós nos afastássemos desse grupo... Ok... Ok... E falavam tanto sobre comida... E comida vegetariana... E isso nos irritava... Ok... E eu falei para o Walter... Ai... Por favor... Me leve para casa... Olha só... Então era muito... Foi demais para a gente... Foi demasiado... É... Ele me levou para casa... E deixou as crianças lá... Brincando com as outras pessoas... E eu cheguei em casa... E chorei mais ou menos por uma hora... Foi demasiado... É... Foi demais esse choque... Essas diferenças... Em contraste conosco... Nós estávamos totalmente no mundo... Nós íamos para baladas... Bebíamos... E... Totalmente... E vegetarianismo... Era... Era como comer palha... É... Esqueça... Então esse grupo de pessoas... Eram dramaticamente diferentes... Tão diferentes... É... Tão diferentes... Ok... Então voltamos... Apanhamos nossas crianças... Nós começamos a ir regularmente... E... E... No próximo sábado... Ele passou por essa experiência incrível... Fale sobre essa sua experiência... Da ferida de Jó... Ah é... Eu tinha esquecido disso... É... Isso foi... É mesmo... Isso aí foi incrível... Eles todos nos convidaram... A voltarmos à igreja... Ok... Eu ia com minhas calças jeans... Eu me sentia desconfortável... Na presença de todas as pessoas... De terno e gravata... E eu os acompanhava... Mas eu decidi... Não ir à igreja nesse momento... Ok... A minha esposa foi para a igreja com eles... E eu... Estava lá sentado na casa deles... E eu lá em casa... Sentado... Cuidando das crianças... Porque ainda eram pequenas... E... Sei lá... E ele estava na igreja... E eu em casa... Sozinho com as crianças... Então eu comecei a ler a Bíblia... E eu... Linha um pouco da Bíblia... E eu cheguei à história de Jó... Ok... Então eu cheguei a ponto que dizia... Que Deus permitiu... Satanás... Tocar Jó... O diabo não tinha permissão de matá-lo... Mas tinha permissão de tocá-lo... Uau... Então eu concluí dizendo... Que Jó ficou cheio de chagas feridas... E eu pensei sobre isso... Fechei a Bíblia... E eu lancei a Bíblia para o chão... E eu disse comigo mesmo... Pronto... Isso aí é pura bobagem... Isso é impossível... Afinal de contas... Quando você fica com uma chaga assim... É um problema de pele... É uma infecção bacterial... Treptococcus... Ou alguma coisa assim... Que penetrou a pele... Você não fica com fridas na pele... Porque o diabo te toca... Isso é patético... Isso aí está na Bíblia... E eu estou levando a Bíblia a sério... Lendo profecias... E tudo isso aí... E agora... Essa bobeira está aí na Bíblia... E eu pensei comigo mesmo... Sabe... Eu acho que nós... Forçamos a barra psicológica aqui... Perdemos o equilíbrio... Agora todos estão na igreja... E em breve vamos ter que comer... Só essa estúpida dieta vegetariana... E comer ver com essas pessoas... Esquisitas... Não... Não... Isso... Isso é bobagem... E eu não aceito... E joguei a Bíblia para o chão... E eu estava bravo... Sim... Eu me inconformei de novo... E eu caminhei para lá e para cá... Para lá e para cá... Nessa sala e... Sentei de novo... E ao ficar sentado... Eu fiquei mais e mais desconfortável... E minha esposa estava chegando em casa... E eu percebi uma dor... E finalmente essa dor... Fica tão marcante... Que eu não sei o que aconteceu... É uma dor aqui na minha perna... Na minha perna direita aqui... Nessa posição aqui... Ok... E eu não conseguia ver o que estava lá... Porque eu tinha uma calça jeans bem apertada... E eu não conseguia puxar tão para cima... E a única coisa que eu podia fazer... É tirar as calças para ver... O que estava acontecendo ali... O que é que me picou... Alguma coisa terrível... E as crianças estavam ali... Portanto eu... Corro para o banheiro... Para ver o que é isso... E havia lá uma úlcera... Um furúnculo... Desse tamanho... Uau... Vermelho como sangue... Tinha água... Um líquido saindo dela... Eu pensei... Alguma coisa me picou... Tem que ter alguma coisa aqui... Uau... E estava queimando... Como fogo... Olha... E eu dificilmente consigo suportar a dor... E fico esperando eles voltarem para casa... E finalmente chego em casa... E eu digo... E quando ela chega... Eu falei para minha esposa... Vamos embora... Vamos... E nós então... Vamos em direção a nossa casa... E chegando em casa... Eu mostro a ferida para ela... E lhe pergunto... Que diabo é esse? Tinha uma saliência... E era vermelho... Era esquisito... Era muito dolorido... Estava quente... Uma aranha sul-africana... Você pensou? Era o que pensávamos talvez... Mas era estranho... Porque uma picada de aranha... Ficaria esse inchaço... Esse vermelho... É... E essa área era grande... E estava inchado e vermelho... E saia água... Você estava com muita dor... Eu sentia muita dor... E eu percebi comigo mesmo... Uau... E eu estava lendo o livro de Jó... E estava zombando... Desse episódio de Jó... E agora eu tenho isso na minha perna... O que está acontecendo? Então nós dissemos... Vamos orar... Lembra? Então nós fizemos uma oração... Eu disse... Ok Senhor... Desculpa... Eu joguei para o chão... A tua Bíblia... Eu disse que isso era ridículo... Mas se isso é... De alguma fonte... Do maligno... Então por favor... Remova isso de mim... Por favor... Realmente... Você disse isso... Sumiu... É mesmo? Tinha sumido... Eu pensei... Não... Eu estou ficando louco... Você pensou que estava... Ficando doido... Isso é psicossomático... Eu tenho que estar em algum... Estado emocional... Isso é uma reação nervosa... Sei lá... E agora... Que tinha sumido... É típico... A mente é científica... Você não consegue lidar com qualquer coisa... É paranormal... Eu disse... Pronto... Eu disse para ela... Nada de religião mais... Isso não faz bem para nós... Mentalmente... Ok... Nada de igreja... Nada de Deus... Nada... Nada de Bíblia... Nada de Jó... Nada de feridas... Esquece isso aí... E agora... Relembrando... Realmente... É ridículo... O diabo te toca outra vez... E ali está a ferida outra vez... A úlcera ali... Eu estava entrando... Na minha fase... De zombaria... E... Bom... Ali estava outra vez... A úlcera voltou... A úlcera estava ali... Outra vez... Instantaneamente... E permaneceu... Por uma semana... Não sumia... Até que eu finalmente... Capitulei... Não havia nada... Da medicina... E eu... Tinha lecionado medicina... Não havia... Nada comparado a isso... Não existia... Eu falei... Ok... Eu me rendo... E ela estava lá... Junto comigo... Estávamos em agonia... Então, finalmente... Eu pensei... Ok... Eu aceito... Até a história de Jó... Eu aceito... Ok... Mas... Ele sempre era... O incrédulo Tomé... E ele sempre precisava... De uma prova... Ele precisava saber... Sabe... Que realmente era assim... Eu penso que Deus... Não faria isso para todos... Mas... Para ele... Eu penso que Deus fez isso... Para que ele pudesse entender... Que isso vinha de Deus... E que a Bíblia... Realmente era verdade... Olha só... Então, era para preparar... A sua mente... Para ir ainda mais profundo... Na palavra de Deus... Foi... Então, eu me aprofundei... Um pouco mais... Nas doutrinas... Eu as entendia... E comecei a fazer mais sentido... E eu finalmente me tornei... Um Adventista do Sétimo Dia... Uau... Nós dois nos batizamos... E você estava... Então, num lugar... Bem... Evolucionista... Uma universidade... E você estava passando... Por tudo isso... E nessa busca da Bíblia... E agora se tornando... Adventista do Sétimo Dia... Que significa que você... Aceitou a Criação... Aceitou o Sábado... O que aconteceu... Fora disso... Isso deve ter sido... Um impacto... Criando... Foi... Nossos pobres filhos... Claro... O Hora do Sábado... Esporte... Tudo isso aí... Meu filho era jovem ainda... Mas mesmo assim... Já era o capitão... Do time de Cricket... Então, de repente... Não tinha mais jogo aos sábados... Muito traumático... Uau... Então, na universidade... Eu... Me dirigi ao professor... E disse... Eu não estou mais em condições... De lecionar... Evolucionismo... Então, era o coordenador... Do departamento... É... Então, ele me perguntou... O que você sugere... Que a gente faça? Eu não sei o que a gente vai fazer... Sobre isso... Mas... Eu não quero complicar a tua vida... Portanto... Eu... Renuncio... Uau... Eu disse... Bem... Nós... A gente vai falar sobre isso ainda... Então, o reitor me ligou... Eu fui para o escritório do reitor... E era o vice-reitor... E era o pró-reitor... Porque o verdadeiro reitor estava... Viajando... Além mar... Então, eu conversei com ele... E nós tivemos uma boa conversa... E ele me perguntou... Quem tem a verdade? Então... Tremenda pergunta... Direto... Do nada... E eu não queria dizer... Os Adventistas do sétimo dia... Alguma coisa assim... Eu disse... Bem... Eu creio que... O que a Bíblia diz... É verdade... É isso... Mas ele disse... Não, não... Não foi isso que eu te perguntei... A pergunta foi... Quem você diz... Que tem a verdade? E eu tentei fugir para lá... E para cá... E para lá... E ele falava... Não... Não foi isso que eu te perguntei... Quem tem a verdade? Então, na minha mente... Eu escutei o Galo cantando e... Então, eu disse... Ok... Eu creio que os Adventistas do sétimo dia... Tem a verdade... Eu disse... Ah... Ok... Muito obrigado... Eu... Desejo tudo de bom para o teu futuro... E já que você está renunciando... Isso... Aquilo... E... Pronto... A minha carreira universitária... Estava encerrada... Então, você pensou que... Agora a minha carreira... No meio científico... Na publicação de artigos... E estar nesse meio acadêmico... Tudo isso você pensou que tinha acabado? Acabou... Todo treinamento acadêmico... Todos esses anos de estudo... Todos os títulos... Tudo tinha acabado... E agora... A família... Une-se à igreja Adventista... E agora... Ele está sem trabalho... O que você pensou? Bem... Ele é alemão... E os alemães são um pouco impulsivos às vezes... Ok... E a primeira coisa que ele falou foi... Bem... Vamos vender a casa... E vamos comprar uma fazenda... Ok... É... Comprar uma fazenda... Pecuária... Afinal de contas... Eu sou um zólogo... Eu sei bem como mexer com gado bovino... Inseminação artificial... Por isso... Vamos fazer uma fazenda pecuária... Vamos fazer dinheiro com isso... E a gente vai sobreviver... Ok... Então... Quase dois dias depois que ele... Não... No dia depois que ele renunciou... Nós colocamos a casa à venda... E em menos de uma semana... Estava vendida... Uau... E nessa fase... Nós não tínhamos realmente... Uma relação com Deus... Nós não conhecíamos a Deus... Nós estava nessa fase ainda de busca... Não... A gente conhecia a verdade... Nós conhecíamos a verdade... Mas... Nós não sabíamos... Por exemplo... Como orar... Ok... Nós não tínhamos... Realmente... Uma conexão... Com Deus... Nessa época... Por isso... Nós tínhamos um conhecimento... Puramente acadêmico... De tudo... Da verdade... E você teve que aprender... Sobre a teoria... Embora você... Tivesse já uma experiência... Sim... Você não tinha essa... Conexão... Esse relacionamento... Que você podia falar com ele... Como um amigo... Nós não tínhamos isso... E esse marceneiro disse... Se vocês vão para uma fazenda... Eu vou junto... Eu vou vender meu negócio... E nós vamos começar uma fazenda... Nós dissemos para ele... É... E nós dissemos para ele... Então você ore... E pergunta para Deus... Se é isso que nós devemos fazer... Porque nós não tínhamos certeza... Se tínhamos uma boa relação... E ele chegou e disse... Sim... Deus me respondeu... Que nós devemos ir... Sim... Claro... Sim... Há uma fazenda juntos... E foi isso que aconteceu... Nós compramos uma fazenda... Era perto... Não... E isso era... Há umas duas horas e meia... É... De carro... E ela se mudou antes de mim... Porque eu ainda tinha que... Encerrar o período letivo... Claro... Claro... Eu tinha que ir até o final do semestre... Então ela falou para a fazenda e... A aparência devia ter sido muito esquisita... Porque... Ela vivia na fazenda com esse homem... E eu vendia a minha casa... E portanto eu me mudei para a casa dele... Onde morava a esposa dele... Com as crianças... É... Mas ele não estava toda hora lá na fazenda... Então eu ficava sozinha às vezes trabalhando... E me levantava às quatro da manhã... Para ordenhar as vacas... Olha... Era num pequeno estábulo... E chuvas torrenciais caindo... E eu tinha que fisicamente carregar esses galões de leite... E levá-los... Bem... Essa é outra história... Levá-los ao fazendeiro vizinho... Para colocar o leite no tanque dele... Porque nós não tínhamos um tanque... E essa é uma história realmente interessante... Porque você tem que ter... Um tanque refrigerador de leite... Tipo um grande cilindro... O agente de laticínio te dá isso... E você permite que ele venha e esvazie o tanque... Agora... Teoricamente você não pode operar uma fazenda assim... De vacas... Se você não tiver esse tanque... Então a gente nos dissera que... Enquanto nós não temos esse tanque... Nós poderíamos levar o nosso leite... A fazenda vizinha... E ele podia nos pagar a diferença... Até que o nosso tanque chegue... E foi isso que ela fazia... Toda manhã... Uma mãe... Sozinha... Carregando essas grandes... E você tem que realmente fixar a perna da vaca... Porque eram vacas desconhecidas... Elas não me conheciam bem... E eu tinha que segurar a perna da vaca com o meu pé... E tentar colocar o aparelho de sucção no lugar... E isso estava me estressando... Eu estava realmente muito cansada... E uma certa noite... Eu caí na cama... E estava muito cansada... E eu falei... Senhor... Senhor... Por que o Senhor me permitiu que isso acontecesse comigo? Por que eu tenho que fazer isso? Será que não há ninguém que me possa ajudar? Então, ali na cama... Eu adormeci... Cansada... Exausta... E na outra manhã... Eu estava levantando... E estava me vestindo... Quando... Saindo da neblina... A neblina estava assim sobre a fazenda... Sabe? E saindo... Tinha duas pessoas vindo em minha direção... E diziam que estavam procurando trabalho... E que tinham trabalhado num laticínio... Então, eu disse... Obrigado, Senhor... E isso foi uma resposta à oração... Então, a partir daí... Eles tomaram conta da fazenda... Então, eu pude voltar a viajar com ele... Ao ocidente... E estar lá com ele um pouco... Agora, nós viajávamos para lá e para cá... Bem... Eu fazia isso... Entre esse lugar e a universidade... Que é uma boa distância... Mais ou menos 300 quilômetros... E quando nós nos tornamos... Adventista e Sétimo Dia... Eu tive um acidente... E alguém acabou com o nosso... Segundo carro... Então, só nos sobrava um carro... E numa dessas viagens... De final de semana que eu ia lá... E visitava minha esposa... E ajudava... Na fase de me desembarassar da universidade... Alguém na rua bateu em mim... E acabou com o nosso último carro... Quer dizer... Era muito dramático, né? Basicamente, abandonando o trabalho... Porque não tinha carreira para você lá... Enquanto você ainda estava estudando a Bíblia... E já tinha aceitado muitas coisas... Que causaram muitas mudanças na vida de vocês... Agora, você perde um carro... Perdeu um segundo carro... E você está lá na fazenda... Sozinho... Tudo estava dando errado... Como se o Senhor estivesse quebrando... Uma concha ao redor de vocês... Você entrou na escola do Senhor... De algum modo... Foi uma experiência de deserto... Muitas dessas coisas... Eu não sabia... Mas eu gostaria de saber... Como o Senhor... Continuou a guiá-los... Na sua experiência... Não perca o próximo episódio... Dessa entrevista...